Fala galera, beleza? Aqui quem fala aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu trago aqui a vocês a nova atualização do Projeto Relo galera, isso mesmo. Ela saiu aí no dia 24 de 12 de 2019 galera e eu tô trazendo ela hoje. Ela saiu na véspera de Natal e eu vi ela ontem e pelo jeito eu vou estar gravando hoje mesmo. E galera, eu julguei ela aqui, essa atualização, ela tá bem top. E vamos esperar a beta aí, quando sair a beta eu vou trazer pra vocês, não vou deixar de trazer pra vocês as atualizações que saem. Eu acho que eu fui o único youtuber que vi essa nova atualização, não sei se outros já viram e vão trazer os vídeos. Mas eu sei que eu fui o único youtuber a ver essa nova atualização. Eu joguei um pouquinho nela e achei bem interessante que chegou de novo né, algumas coisas novas né, são só algumas coisas pequenas né, mas vamos lá. Aqui, você já pode reparar, no fundo já tá parecendo imagens tá, é diferente, não vai ficar mais uma imagem só, vai vir várias imagens. Aí também, você olhando desse lado aqui ó, o lado esquerdo, você já vê que os botões estão com uma borda branca né, e o fundo tá um pouquinho preto. Ele tá pré-alfa, saindo na véspera de natal mano, legal se tivesse algumas coisas relativa a natal né mano, seria bem da hora. Ó, aqui não mudou em nada, vai ser os mesmos horários e não vai mudar em nada, eu vou colocar 8 horas da manhã. Vou deixar os boots no médio pra o celular rodar um pouco melhor, sem lag né. Vou deixar, aproveito pra mudar em 15 minutos e mudar aqui ó, esses outros aqui ó, as tretas eu vou deixar em on. Os veículos, dependendo do seu celular, se for um pouco fraco, eu recomendo você deixar off. Mas no celular aguenta um pouco né, então eu vou deixar em on. É, eu vou deixar fios colisão em on também né, que esse fio colisão é tipo assim, se você deixar ativo, se a pipa encostar no fio da rua, a pipa vai embora mano. A linha vai estourar e você vai perder a pipa, se você deixar off, o pipa vai encostar na linha de boa, não, o pipa vai encostar no fio, mas não vai estourar mano, vai ficar de boa. Mas eu vou deixar em on né, pra ficar um pouco mais realista. Então tá tudo certo, tudo certo mesmo ó. Agora vamos clicar no mapa, e eu vou mostrar pra vocês que tem de novo aqui, quando você vai trocar né, de lugar. Pra você ir no mapa né, nossa, não sei nem o que eu falei aqui galera, mas só dá um liga no vídeo. Ó, aqui, ali em cima, vocês tão vendo que tá aparecendo uma imagem né, que ele vai te mostrar como vai ser no local que você vai spawnar. Eu vou nascer no lado B né, na favela lado B, que tem bastante coisa da hora aqui pra mostrar pra vocês. Alguns NPCs estão com roupas diferentes tá, vai ser alguns adicionados igual do PC. E eu tô com um bonézinho né, que eu joguei, testei e eu fiquei com o boné né. Ó, vou mostrar pra vocês que tem de novo aqui ó. Você vendo na parte dos pipas mano, você vai encontrar umas estampas novas. Tem essas aqui, que eu já mostrei pra vocês, e tem essas novas aqui galera, tá bem da hora mano. Ó, tem essa do sol, tem essa aqui outra, não sei se é sol, tem essa da estrela. E tem essas aqui mano ó, acho que esse, essa logo aqui eu já vi, mas eu nem lembro do que, não sei se eu vi ela. Não tô dando certeza né ó, tem essas aqui embaixo, e também tem essas aqui de quebra-cabeça mano, achei ela bem interessante isso aqui de quebra-cabeça né. Vou pegar essa aqui colorida, e vou pegar do Brasil né. Opa, pegar aqui do Brasil. E, a oitava, não, não sei. Oxi, tá sete aqui, aí você desce na outra tá oito, e na outra tá oito, e na outra tá oito também. Tá um bug, mas em breve vai vir novas né, ó, novas estampas né, vamos esperar, vai ser uma das últimas estampas. Oxi, agora aqui tá bloqueado, negócio bugaço, mano, negócio tá totalmente bugado né, mas tá de boa. Ó, no peixinho mano, é, tá a mesma coisa né, você ter como você pegar essas estampas aqui ó, da estupa do Brasil. Você pode ir pegando né, que eu acho que é mais tipo, essas aqui, combina, sabe, e esses aqui de baixo também ó, vou pegar essa aqui. Eu queria fazer um Velociter mano. Viu que que é Velociter hoje galera, pra vocês terem uma noção mano. Acho que Velociter é tipo assim ó, é um negócio assim véi, acho que ele é subido aqui. Ele é tipo assim ó, grandão. Vou deixar a cauda assim, tipo, o Velociter é tipo assim mano. Vou deixar tipo assim, é, vou deixar assim mano, vou pegar assim. Nossa, eu tenho duas raias ali, parece duas raias. E as pipas especiais aqui ó, na estrela, não tem nenhuma adição nova né, mas, a pipa que tem aqui é bem bonita mano. Tem essa aqui do Brasil, que tá em forma de estrela né. Tem também, linhas novas não tem por enquanto né, mas eu vou pegar a do Velociter Nylon X. Pegar uma, uma da cor verde mesmo. E carretilha, tem algumas novas galera ó. Isso que eu tava vendo véi. Ó, essa da caveira, é nova. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui eu acho que é nova. Essa aqui, essa aqui é nova. Essa aqui é nova também. Vou pegar da caveira. É estranho, vou pegar da caveira. É novas né véi, tá vendo novas carretilhas aí pro nosso jogo. Vou pegar essa aqui mesmo. Deixa eu ver se tem mais novas. Hum, essa aqui eu acho que é nova hein. Deixa eu ver. Essa aqui já tinha, já tinha. Já tinha. Já tinha também. Parece que foi aquelas ali do começo mesmo galera, que é nova. Aí tem essas aqui gigantes mano. Tá, acho que de linha e pipa eu vou pegar só isso mesmo pra mostrar pra vocês. Logotipo também não tem nada de diferente, tá ó. Você voltando aqui, você tem essa opção treta. Se você quiser jogar com treta, é só você deixar um. Se você quiser jogar sem treta, é só você deixar, ó. Você não vai precisar, tipo, fazer outro mapa né. Você só vai ali, aí você vai ter sua opinião né, se você vai querer tretas ou não. Vou mandar essa colorida aqui. Vou cortar o cara mesmo, não quero saber se é meu amigo. Agora eles estão com cabelo né, a gente tá careca mano. Agora tá com cabelo né. E eu tô de boné né. Olha aí ó. Tem uma mudança em soltar pipa galera. Eu tenho, eu não tô percebendo assim né. Mas ó, tá bem da hora. O mapa tá grandão hein galera. Dá pra você jogar mano. Se cair pipa onde você consegue pegar de boa né. Ó, vou tentar cortar essa aqui. Opa, cortei duas, já mano, três? Nossa. Ai. Não, não vou conseguir pegar. Não vai adiantar. Deixa eu tentar ir lá pra buscar né. Acho que tem cores de linhas novas galera, agora no jogo. Assim, eu só acho né, não tô. Oxi, minha pipa cortou no ar véi. Ah não, tem fio ali. Tá mas. Nossa, cair aqui mano. Mas tá bem da hora o jogo mesmo galera. O link aí pra você tá baixando o jogo vai tá pelo Mediaphy, tá. Deixa eu correr aqui. Corre. Pegar a bike mano. Nossa, fica aquele negócio de pipa. Faz ideia ó. Pegar a bike. E ó. Só anda ó. Tem como dar grau pra você que não sabe. No Android é só você andar com ela. Pega um pouco de força pra andar ó. E dá. E puxar o botão pra trás ó. Aí você dá o grau ó. Vou mostrar pra vocês aqui em terceira pessoa. Acho que é em terceira pessoa mesmo ó. Aí ó. Da hora hein galera. No PC eu nem lembro mais como é que é. Assim, eu nunca joguei no PC mais. Eu já vi vídeo né. Que mostra como dá grau essas coisas. Vira pro lado. Aí. E tem uma loja de roupa galera. Tem como você comprar roupas novas. Tipo eu sei que eu tô aí do meme sabe. Só que não chegou roupa nova véi. Tem que chegar mais roupa nova. Entendeu. Não quero ficar só com essa aqui. Tem short. Tem chinelo mano. Tem. Eu acho que tem. O que é esse o nome? Sandália véi. Eu não sei se tem. Eu nem percebi se tem sandália. Mas. Tem um monte de coisa assim. Pra você calçar no jogo sabe. Mas. Basicamente. De atualização é só isso. E tem esses calços parados na rua ó. Que encontra aqui pelo mapa. Mas galera. De atualização é só isso. O resto mano. Vou deixar pra vocês estarem conhecendo aí. Pode ser que tenha coisas que chegou. Eu nem sei. Mas assim. Eu vou deixar pra vocês. Essas coisas aqui mano. Tá bem top. A atualização tá aí. Vocês explorem aí. Se achar coisa mala. Vocês me avisem. Tá. Que vou correr. E vou procurar. Mas é isso. Qualquer bug. Me avisem. Que eu vou tá filmando pro desenvolvedor. Ou até eu posso encontrar um bug. Mas é isso. Link pelo Medify. Falou.